Bom gente, vamos ver aqui no canal e eu vou mostrar como fazer um FNAF Não Praticou, primeiro você vai vir aqui e vai colocar o nome do FNAF Primeiro você vai colocar aqui Agora você vai vir aqui e colocar o nome do FNAF Por exemplo, o meu vai ser Aí vamos clicar aqui em OK Agora vai estar aqui o jogo, pano de fundo E agora você vai vir aqui E vamos colocar aqui em desenhar imagem e você vai fazer o menu do seu jogo Primeiro você vai vir aqui em pencher E vai colocar a cor preta se não tiver E vai tocar na tela Pronto, agora você vai vir aqui E vai colocar o nome do seu FNAF Agora a tela, o título Descobro desses pintinhos é porque Aqui tem Eu vou tentar ir para outro lugar Rapidinho, deixa eu voltar Pronto, a gente voltei, estou em outro lugar Agora a gente vai vir aqui, ó E vocês vão colocar o seu FNAF Aí vocês vão colocar para a cor branca Qualquer coisa que você quiser Mas esse é preto porque não vai aparecer E você pode colocar ele nessas formas aqui, ó Mas eu vou colocar nessa Nessa parte aqui E vou colocar aqui na conta da tela Agora você vai fazer o seu boneco Ou personagem Você pode também importar uma imagem É só você clicar aqui E importar uma Tipo, você vem aqui Por exemplo, agora pegar Essa foto E você coloca ela assim De jeito desse aqui Assim, desse jeito Mas se você quiser Você pode fazer Normal Tipo, colocar assim, ó Você vai vir aqui E eu vou fazer um stick Eu vou Você pega Aqui, essa bolinha aqui Diminui ela Coloca ela assim Agora vem o pincel Coloca aqui Vou colocar para a 67 Não, 65 64 Ó, aqui E agora eu vou pegar a linha E vou colocar assim Agora eu vou soltar Colocar assim Colocar assim Colocar assim Colocar assim Colocar assim Agora eu vou fazer um rosto Pronto Agora eu vou colocar aqui E agora A gente vai fazer Outro menu Vou vir aqui, ó Se quiser Se tiver com o perigo De fazer Tipo, outra parte Você vai clicar em Copiar Clicar aqui E clicar aqui Agora eu vou colocar Tipo Assustador Tipo assim Ss Pronto Aí vai ficar assim Aí a gota Você vem aqui Nos scripts Você vai colocar Quando você não começar Você vai vir aqui Em aparências Próximo plano de fundo Agora você vai vir aqui Em Sempre Você vai pegar aqui o 1 Colocar aqui Por exemplo vai ser 3 Eu vou copiar aqui esses dois aqui E eu vou colocar aqui Só que agora vai ser 0.7 E agora Olha como é que ficou o menu Depois disso Você vai vir aqui E colocar o botão Fazer o botão neguinho Antes Eu vou vir aqui Para modificar E vou colocar aqui a largura Desse jeito aqui Agora eu vou cortar Pegar o pencher Colocar aqui E agora eu vim aqui no texto E colocar Novo Jogo E agora eu vou vir aqui E colocar assim Pronto Mas por que essa tela? Ah porque se você for tocar E ter deixado daquele jeito Ela ia ficar muito ruim Aí agora você vai escrever o nome Ou pode deixar assim Mas eu vou escrever o nome Botão Novo Jogo Pronto Agora você vai vir aqui Vou colocar aqui E agora Vamos para aqui Você vai clicar aqui Em quando tocado Se você quiser um jeito bem bom Tipo A tela vai começar a ficar preta Você coloca Desse jeito aqui Com tocado Início e assinar Noite 1 Se você não quiser deixar essa tela preta Você não faz esse objeto que eu vou fazer Primeiro você vai vir aqui E você vai vir aqui Colocar a tela assim Mas ele não vai deixar você ir Então você vai pegar aqui E vai clicar aqui Fica clicando assim Pronto Agora você vai clicar Para aqui E vai colocar aqui Tela Escura E agora Você coloca Em qualquer lugar Mas como vai ficar ruim Se eu não colocar em nenhum lugar Eu vou editar a fórmula Para 300 Não E 200 Deixa eu ver se tá certo É 20 É 100 200 Tô aqui Então eu vou vir aqui E editar a fórmula Colocar 20 100 200 E pronto Vai tá assim Agora você vai vir aqui E vai vir aqui Nessa tela E vai clicar Para Nesse não Vem aqui Desenhar a imagem E você vai vir aqui Ó Pegar Essa forma Quadrada E Vem aqui Nesses botões aqui E clicar no alfa Eu vou colocar o alfa Para isso daqui Ó Zero né Aí eu vou Vim pra cá E deixar assim Agora você vai colocar assim Na tela Cada número 15 Pronto Tá no número 15 Agora Eu vou Copiar essa tela Que você fez E vai vir aqui E colocar No 15 De novo Só que dessa vez Você vai tocar Por cima Deixa eu colocar aqui Pronto Você vai colocar Assim por cima Pega aqui O pencher Toca Aqui com o negócio Leva assim Coloca assim E isso vai tocar Duas vezes Pronto Agora vai ficar assim Agora deixa eu Fazer com o negócio Clica em copiar Clica em copiar E vai copiar Essa tela De novo Agora você vai pegar O quadrado Vim aqui em formas Clica aqui na cor Vim aqui E colocar no 15 E agora Tocar 4 vezes Pronto Agora A última Vai ser Uma dela preta Então você vai ter que Vim aqui Vou tocar Muitas vezes Vim tocar 7 vezes E vai ficar Desse jeito Aqui Vamos pegar Aqui o 15 A gente está se perguntando Que código é esse daqui Rapidinho Então Esse código aqui É tipo O xx Que aparece aqui Tipo Colocar no 15 Porque está no 14 Ele vai ficar mais Aqui Pronto Aqui estava 7 Não era 7 Pronto Consegui Agora Esse aqui é só o código Para poder você colocar Normalmente Agora você vai clicar Em apply E agora vai clicar Aqui 7 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 Só fica clicando Até ficar preto Pronto Agora você vai vir aqui E vai clicar aqui Em Com tocado Você vai Vim aqui E colocar para Aqui em controle Em vir Descendo até aparecer Enviar Você vai clicar em Enviar Mensagem Você vai colocar Qualquer nome Eu vou colocar aqui Tela escura Tela escura Para noite E agora E agora E agora Você vai vir aqui Clicar aqui Para aguardar Dois segundos Dois segundos Dois segundos Três Qualquer segundo Mas não pode ser muito E agora Você vai vir aqui E clicar em evento E você vai vir aqui Em como receber Se não tiver O negócio aqui Você coloca Tela escura Para noite Você vai colocar Próxima aparência E vai vir aqui Em aguardar Segundo Vai colocar Ponto Três E vai colocar O número Desses negócios Você vai colocar O número dos negócios Sem A primeira Então seria Quatro Então vou colocar Quatro vezes aqui Pronto Agora só mais uma vez Pronto Ficou assim Depois disso Vai ficar Desse jeito aqui Tá vendo? Só que Você quer me deixar Do melhor jeito possível Então vou colocar Só mais uma vez E bora ver se eu consigo Agora mudar Pronto Dá pra ver agora Se agora dá pra ver Então significa Que vai conseguir Eu vou conseguir Pronto Assim dá Pronto Agora vou vir aqui E pronto De novo jogo Já está Com tudo E vai aparecer A tela Pronto Agora Agora vamos fazer O plano de fundo Aí eu vou colocar O plano de fundo Pra não arrumar Vou colocar Uma linha Mas antes Vou colocar Um negócio aqui Cinza Agora eu vou vir aqui Vou pegar a linha E colocar ela Desse jeito aqui É uma linha É uma linha quadrada Pronto Pronto Agora eu vou vir aqui E clicar no pencher Pencher, pencher Outra Outra Parte Essa daqui Tá vendo Não pode deixar Nenhuma brechinha Pencher Aqui não tem Nenhuma brechinha Então pencher Pronto Vai ficar assim Se você quiser Colocar as portas Eu não vou poder Mostrar as portas Só vou Fazer aqui Até a câmera Porque senão O vídeo vai ficar Muito longo Já tem 15 minutos Ok Eu vou ter Parte 2 Pra poder A gente fazer mais E agora Eu vou fazer a câmera Primeiro Você vai pegar Aqui O retângulo Já cliquei em formas E clicar aqui Pra cor preta Mas eu vou colocar Aqui a cor cinza E eu vou clicar aqui Pronto Agora pra poder Customizar Eu vou pegar O negócio branco Colocar o negócio preto E fazer isso daqui Demorou um pouco Demorou um pouco Mas vai dar pena Pronto Deixa até aqui Assim Pronto Agora o negócio Vai ficar assim Agora é só Fazer isso daqui Pronto Agora eu vim Pra esse lado Aqui E fazer isso daqui Agora vai ficar Desse jeito Aqui Agora é só Eu vou vir Aqui E vai colocar O sinal De Baixo Ou qualquer sinal Assim Desse jeito Gente Espero que você tenha Gostado desse vídeo Porque daqui a pouco Eu vou acabar Só vou mostrar Como é que faz O negócio Da câmera aqui E agora Você vai vir aqui E vou colocar O nome de Botão Câmera Aí vai aparecer Aqui Eu vou deixar Ele aqui E pronto Agora está sim O jogo Olha como é que ele está Aqui As portas A câmera E gente Bora começar Do primeiro cenário No novo jogo E apareceu ali Olha a tela Olha como é que ficou Espero que você tenha gostado Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Para a parte 2 E tchau